O Meow é com certeza um pokémon curioso, além de atuar como um humano, ele tem, como eu posso dizer, um coração maldoso, mas tudo tem uma explicação e é claro, você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like e se ainda não for inscrito, essa é a hora. Lembrando que nesse canal é você que manda, então aproveita e deixe sugestões para o próximo vídeo. Sem mais delongas, vamos lá! Os pokémons geralmente obedecem as ordens dos seus treinadores, ou seja, eles não são fiéis aos objetivos dos treinadores, e sim fiéis aos treinadores. Só que com o Meow é diferente, ele é mau porque quer ser mau, e ele não vê Jesse James como seus treinadores, e sim como parceiros de equipe, ou seja, Meow luta pelos objetivos da equipe Rocket, sabendo que são atos malignos. Como prova disso, temos o episódio 17 da primeira temporada, onde Kofen e Ikans não obedecem ao Meow, mostrando assim, que eles tem lealdade por Jesse e Jamie, e não pelo objetivo da equipe Rocket, caso contrário, eles teriam obedecido ao Meow, mas não, eles obedecem apenas a seus treinadores. Vale lembrar também, que os pokémons Meow são selvagens, mas esse da equipe Rocket é bem domesticado, e continue comigo, que vou falar como ele se tornou assim. Mas pra finalizar esse tópico, sim, o Meow é mau porque ele quer, ele sabe todos os objetivos da equipe Rocket, e mesmo assim deseja realizá-lo. Ainda bem que ele é um mau divertido, que ao invés de fazer termos raiva dele, acabamos gostando. Fala a verdade, quem nunca torceu pro Meow vencer um dia? Agora vou falar como ele deixou de ser um pokémon selvagem, e se tornou quase humano. Ele era um gatinho selvagem, órfão, e vagava pela terra em busca de comida. Até que ele foi parar em Hollywood, e lá ele foi obrigado a roubar comida pra sobreviver, levando-o a se tornar parte de uma gangue liderada por um persian. Mas até esse ponto, sua maldade era aceitável, já que ele era um pokémon selvagem roubando pra sobreviver. Foi aí que surgiu o Meowzy, uma gata pra lá de metida, que conquistou o coração de nosso pokémon. Só que ela adorava humanos, e jamais se apaixonaria por algum ladrão sujo das ruas. Então para conquistá-la, Meow teria que mudar, então ele decidiu que se tornaria um humano. Meowzy aprendeu a andar em duas pernas, já que os Meowzy são quadrúpedes, e aprendeu também a falar. Só que nada adiantou. Meowzy, além de considerá-lo pobre, agora o considerava uma aberração. Putz. Então ele entrou para a equipe Rocket, em busca de fama, fortuna e poder, e com isso conquistaram o coração da Meowzy. Cara, o maior vilão dessa história pra mim é essa gata metida. Enquanto os pokémons são classificados como amigos ou selvagens, Meow está um passo à frente, já que ele age como quer e tem noção do que está fazendo. Só que mesmo assim, ele é muito leal a Jesse James, e acredito que bem lá no fundo, ele é apenas um gato em busca de um pouco de amor. E esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até o final, e se você é fã de pokémon, deixe aí seu like. E até a próxima edição. E até a próxima edição.